Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Essa pessoa ainda tem sentimentos por mim? Vamos descobrir pessoal se essa pessoa ainda tem sentimentos por você? Este é o canal Enigma do Oriente Peço a você que deixe o seu like, compartilhe o vídeo e marque seus amigos Se inscreva no canal pessoal Gratidão a todo mundo que faz o canal Enigma do Oriente um sucesso Lembrando a vocês que se essa tiragem não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Especialidade de amarrações amorosas, tá bom? Amarrações amorosas não, é unificação amorosas, tá pessoal? É unificar você e a pessoa que você ama, tá bom? Bom, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal Venha participar do canal Enigma do Oriente Deixa no comentário gente, o país, a cidade, o estado que você está falando É muito importante esse feedback, a gente conversar, a gente se conhecer cada vez mais, tá? E o canal crescendo, à medida que você for compartilhando, for ajudando o canal Sempre vai ter mais temas pra vocês aqui diários, tá bom? Ah pessoal, tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Pra quem não pode pagar uma consulta completa, tá? Eu respondo via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar um horário, tá bom? Muita gente está aderindo e o pessoal tem gostado bastante Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você Os três montinhos estão feitos Vou tirar aqui o conselho do coração, né? E vamos descobrir se a pessoa tem sentimentos por você Pessoal, se você não conseguir fazer a sua escolha pelo montinho Dá uma pausa no vídeo e faça a sua escolha, tá bom? Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar comprido Afastar a opção 3, o baralhinho marrom Afastar a opção 2, o baralhinho branco Vamos na opção número 1, o baralhinho azul Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Vamos ver o recado do coração Quem mente uma vez, mente sempre Esse é o recado do coração Vamos ver qual é a mentira que essa pessoa está falando, gente Se essa pessoa tem sentimentos por você ou não Pensa na pessoa, traz a energia dela pra cá Eu já sei qual é a mentira aqui, pessoal Exatamente isso Bom, canal Enigma do Oriente Se essa pessoa falou que não tem sentimento por você É mentira, pessoal É mentira e vai continuar mentindo Por quê? É uma pessoa orgulhosa A pessoa tem sentimento por você, sim A pessoa gostaria de estar com você Tanto que ela pensa em te mandar uma mensagem Aqui eu vejo uma movimentação pra acontecer uma mudança, tá bom? Uma mudança que vai trazer uma agitação favorável pra você Na vida de vocês Essa pessoa é uma pessoa que está nos seus caminhos É uma pessoa que eu vejo que vai ter uma alternativa Pra ela poder realmente acertar as coisas entre você Eu vejo ela escolhendo uma direção e seguindo pra ter alegrias E essa alegria está ligada a você Por quê? Existe já um amor enraizado Existe sentimento aqui E sentimento verdadeiro, tá? A pessoa pode até não demonstrar Mas existe, tá, pessoal? E vejo uma harmonia entre vocês Eu vejo você ficando em paz com essa pessoa E com isso esse amor voltando a acontecer aqui Pra maioria das pessoas Vai haver uma solução Vocês vão ter um relacionamento, sim, tá? E vejo que essa pessoa realmente tem sentimentos por você Aqui sai você e essa pessoa Só que é uma pessoa que mente Não fala Oculta o que ela sente E por isso você fica em dúvida, tá? Pra quem tá afastado É um afastamento provisório Um afastamento que vai durar pouco tempo aí, tá? Porque aqui tem sentimento Só que a pessoa é um pouco orgulhosa Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos Qualquer feitiço, qualquer trabalho Especialidade de unificação de casais, tá, pessoal? Opção 2, o baralhinho branco, gente Lembrando, promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via áudio pelo WhatsApp Opção 2, o baralhinho branco Se essa pessoa tem sentimentos por você Seus pais não aceitam essa pessoa Pra maioria das pessoas Os seus pais, sua família Não aceita essa pessoa, será? Vamos ver se ela tem sentimentos por você Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Bom, gente, vamos lá Pra você que escolheu a opção número 2 aqui Eu vejo que a sua família Pode não aceitar essa pessoa Pra maioria das pessoas, tá? Se a pessoa tem sentimentos sim por você Uma pessoa que gostaria de trazer alegria e leveza Sendo que Por um ato Por uma Por um ato que essa pessoa não é uma pessoa de direito Por uma criancice Essa pessoa pode ter terminado com você E isso houve um desgaste pra você e pra essa pessoa Eu vejo bloqueio no caminho de vocês Mas eu vejo que essa pessoa vai tentar sim Pelo sentimento que ela tem por você Mudar essa situação Tentar tirar essa dificuldade do caminho de vocês Na vida de você e essa pessoa Muita gente dá pitaco Tem muita gente se metendo Inclusive tem muita gente que vai contra esse relacionamento Mas aqui essa pessoa tem sentimento por você Pensa bastante em você E deseja vir Na sua direção Resolver o que está acontecendo aí Essa pessoa está disposta a lutar pelo amor Que tem por você, tá, gente? Ela só quer realmente Vencer essas barreiras Ela quer provar pra quem não gosta Dela Que vocês podem ficar juntos sim, tá Porque existe sentimentos e chamou Ela vai dar um tapa Sem mão na cara De quem é contra esse relacionamento aqui Pra maioria das pessoas Tem alguém que é contra esse relacionamento Pode ser alguém da sua família, tá Mas se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Unificação amorosa Promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Promoção limitada, hein, pessoal? Opção três Se essa pessoa tem sentimentos por você Chegou a hora de enterrar o passado Que isso, hein, gente? Vamos ver aqui Que energia é essa? O canal, você já sabe É o Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva Vamos descobrir aqui Vamos lá, pessoal Então Aqui, gente Pra maioria das pessoas Se trata de um triângulo amoroso O universo fala Que é a hora de você enterrar O passado Ou seja Essa pessoa aqui Tem sentimento por você? Tem Mas ela tem que tomar uma decisão aqui Saber quem ela vai escolher E vejo uma grande novidade Uma grande mudança Em relação a isso aí, tá? Eu vejo você tendo sorte Na união com essa pessoa Essa pessoa resolvendo uma questão Que você pediu Essa questão tem a ver com sentimentos E essa pessoa vai te encontrar Vai revelar pra você Que ela tomou uma decisão Que ela escolheu Optou por uma de vocês Uma de vocês Uma das duas pessoas Desse triângulo, entendeu? E provavelmente Tudo indica aqui Que seja você Tá? Essa pessoa aqui Tem sentimento por você Quer trazer uma estabilidade Pra essa relação A pessoa pensa demais Em você à noite Tem muito desejo É uma pessoa Que não fala Tá? Não fala muito Das emoções dela Mas tem sentimentos E é uma pessoa insegura Ela tem muito medo De te perder Por isso que ela tomou Uma decisão aí, tá? E logo, logo Você vai saber Pra quem não é Triângulo amoroso Essa pessoa está passando Por um período De dificuldade Onde ela tem que tomar Decisões na vida dela Pra poder ter Um relacionamento com você Mas para isso Ela tem que se libertar De alguma situação Mesmo que não seja triângulo Mas alguma coisa Impede essa pessoa De estar com você E ela vai resolver isso E vai vir até você Tá, gente? Mas aqui Tá mais forte Para um triângulo amoroso Não tem como combinar Com todo mundo, gente Porque são muitas pessoas São muitas energias Por isso que eu informo Faço uma consulta particular Com a sua energia Com certeza você vai sim Ter a sua resposta Tá bom? Bom, esse é o canal Anigma do Oriente Deixe o seu like Marque seus amigos E contribua com o canal Se inscreva